As Aventuras de Poliana, capítulo 39. Verônica telefona para a família e avisa que não conseguiu avisar ninguém, mas que conseguiu um horário de última hora para fazer uma cirurgia plástica no nariz. Poliana pergunta o motivo da tia não ter nenhum relacionamento e Luísa diz que prefere ficar sozinha por não ter mais vontade de casar ou ter filhos. Em seguida, Luísa deixa Poliana ver a caixa com fotos antigas da família, mas antes de mostrar as fotografias, tira as imagens onde aparece em Durval. Raquel consegue ir ver o show de samba dos amigos e ao ver que Mirella rasgou a saia de seu vestido, empresta a camisa que estava amarrada em sua cintura para a amiga. Mário, Gael e Benício decidem jogar bola dentro de casa, mas acertam um aquário de formigas de Lorena. Guilherme chega e assume seu lugar no meio do show. Mirella aproveita e também chama Raquel para que o grupo se apresente completo. Ao ver as fotos sozinha, Poliana vê uma imagem do Sr. Pendleton com seus avós e continua a achar que ele é o grande amor do passado da tia. Durval e Cláudia quase se beijam, mas são interrompidos por Lorena. Luísa diz para Poliana que ele nunca foi seu amor, apenas era um conhecido da família e que se revelou um homem ruim que deve ficar longe delas. Gleice diz para Ciro que está cansada, se sente quase como uma mãe solteira, pois ele nunca está em casa, sempre está na estrada e sobra tudo para ela. Ciro chora, diz que precisa do emprego e que as coisas não estão fáceis. Jefferson e Vini tiram Guilherme do grupo por ter se atrasado mais uma vez. Walt Disney entra na mansão de Luísa com Nancy. Guilherme chega em casa e Roger está esperando ele. O rapaz diz que o pai pode ficar tranquilo, pois não irá mais tocar no grupo. Roger diz que o filho deveria fazer algo para dar orgulho para a família, além de trocar de amigos. Poliana se depara com o Sr. Pendleton na praça, mas ao lembrar que a tia disse, inventa uma desculpa para ir embora.